Fala, Baixinha. O que o senhor tem a falar sobre a operação da PF em Roraima? Espera só um pouquinho, espera só um pouquinho. É importante a pergunta dele aqui. O que eu tenho a falar sobre a operação da Polícia Federal em Roraima ontem? Parte da imprensa me acusando de o cara ser meu amigo, eu coloquei como vice-líder, em consequência eu sou... e que eu não tenho... não combate a corrupção. Deixa eu ver, cara. Essa operação da PF de ontem, com metade das operações, está só em conjunto com a CGU, Controladoria Geral da União, cujo ministro é o capitão Wagner Rosário. Nessa operação ontem, foi desencadeada conjuntamente. CGU, Polícia Federal. Ou seja, nós estamos combatendo a corrupção. Não interessa quem seja a pessoa suspeita. E mais ainda, o que a CGU faz? Ela fica analisando contratos. fica vendo se o entregue, né, está de acordo com o firmado encontrado. Pega denúncias também e passa para a Polícia Federal. Assim como a PF, em muitas operações, pede o apoio da CGU para aprofundar as investigações. Então, essa investigação de ontem é o exemplo típico do meu governo. Que não tem corrupção no meu governo, não tem corrupção. E combate a corrupção, seja de quem for. Vocês estão quase há dois anos sem ouvir falar em corrupção no meu governo. O meu governo são os ministros e estatais e bancos oficiais. Esse é o meu governo. Alguns acham que toda corrupção tem a ver com o governo. Não, nós destinamos aí dezenas de bilhões de reais para estados e municípios. Tem as emendas parlamentares também. E de vez em quando, né, ou não é muito raro, a pessoa faz uma malversação desse de recurso. Agora, a CGU está de olho, a nossa Polícia Federal está de olho e tomamos decisões. Lamento os desvios de recurso. Seria bom que não houvesse, porque afinal de contas, quando você desvia recurso da saúde, inocentes morrem, tá? Então, a operação de ontem é fator de orgulho para o meu governo, para o meu ministro, Wagner Rosales, e para a minha Polícia Federal, tá? E não é isso que a imprensa está falando agora, que eu tenho a ver com essa corrupção ou dizendo que no meu governo tem corrupção. Se o vereador faz algo de errado, eu não tenho nada a ver com isso. Ou melhor, eu tenho a ver para ir para cima dele, com a Polícia Federal, se for o caso, com o apoio da CGU. É isso que nós fazemos. Então, esse caso aí é mais uma mentira da imprensa que quer desqualificar meu governo a todo tempo. Isso chama-se crise de abstinência. Acabou os bilhões de reais para a propaganda oficial do governo. Isso aí, para a gente. Aê, presidente. Vamos lá, vamos lá. Olha, presidente. Travar um negócio lá para o Tuparão. Tira só um selfie logo, rapidinho. Não, não, não. Não vou gravar. Só um selfie. Não é selfie, presidente. Eu não vou gravar. Aqui é uma exceção que eu abri, pessoal. Vai me dar problema, por favor. Aqui é uma vez. Me dá problema. Peço por favor, tá certo? Eu já tenho problema pra caramba para resolver, que não são meus.